O medicamento abortivo era vendido pela internet para clientes de todo o Brasil. Medicamento 100% original, a gente presta todo suporte de uso. Ele está dessa cor porque estava fora da embalagem, tá? Eu vou enviar ele em uma embalagem parecida com essa, como se fosse um cartão. Cada cartela era vendida em média por 400 reais. Hoje, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Goiânia e cidades do interior do estado. É a segunda fase de uma operação feita pelo Ministério Público de Goiás para desarticular uma quadrilha que tinha sede no estado e que se especializou em vender medicamentos abortivos por meio de um site. Várias outras pessoas continuavam na atividade de revenda desse medicamento com finalidade abortiva, que é o Citotec, por meio da internet. Eles mantinham um site dedicado exclusivamente ao atendimento de pessoas interessadas em todo o Brasil. Somadas às penas para os crimes de venda ilegal de medicamentos e organização criminosa, podem chegar a 23 anos de prisão. De acordo com o promotor, além de vender o medicamento, a quadrilha receitava a dose para quem comprava. Os integrantes da organização criminosa, por vezes, até receitavam a forma pela qual esse medicamento deveria ser tomado pelas vítimas, de acordo com o período de gestação. E, é claro, nenhum deles era da área médica, nenhum deles tinha qualquer autorização para fazer essa receita, colocando em risco até mesmo a vida dessas mulheres. E as vítimas, naquele desespero, por ter tomado o remédio de forma inadequada, também procuravam essa quadrilha para reclamar desses efeitos colaterais que, obviamente, iriam surgir. A investigação agora quer saber de onde vem o medicamento que é vendido aqui no Brasil. Porém, esse medicamento pode ou não ter saído de fora, ter vindo de fora do Brasil, ou ter mesmo fabricado grosseiramente em território nacional, falsificado. Tudo é possível, se tratando de uma organização criminosa.